E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, no vídeo de hoje Eu vou estar indo com o meu pai de novo Lá no outro terreno, na Cacibinha, tá certo? Como vocês viram aí no vídeo que eu fiz A gente levou três vaquinhas daqui Lá para o outro terreno E a gente trouxe outro amaljado e lá para cá Aí Uma das vaquinhas lá precisava estar sendo aplicada Um remédiozinho, porque ela está com carrapatozinho E tudo, ela já foi daqui para lá com carrapato Mas meu pai não Preferiu não estar aplicando aqui Porque ela ia se agitar no caminho E não é muito bom aplicar remédio nos animais E agitar depois Porque daqui para lá É um pouquinho longe e agita o animal E nem quando chegou lá também, que já estava agitado Aí não pode Ela vai estar aplicando nessa novidazinha, remédio E nos bezerros pequenos também, que foi daqui para lá Aí chegando lá Vou estar mostrando tudo para vocês Já vou voltar com o vídeo quando a gente estiver lá Pronto galera Já acabei de chegar aqui já No terrenozinho, ali embaixo, barreirazinho lá Encostei a moto aqui na estrada mesmo Eu vou estar indo ali para a porteira Para abrir lá Porque meu pai já estava vindo no cavalo Ele já veio direitinho Já estava vindo Já chegou, para falar a verdade Acabou de chegar, veio rápido o pessoal E a vaquinha está aqui Acho que foi Trás da ontem com os bezerros Está ali na frente Não vai dar para ver não Vai estar levando ali para o curralzinho Para estar indo Aplicar o remédio lá Aqui galera, é o seguinte Uma das vaquinhas que vai ser aplicada O remédio Acho que vai ser aplicada Dectomato, não sei Para o pai vai ver direito Essa daqui Está com os carrapatos Porque não dá para ver muito no vídeo Mas tem um bocado de lendinha de carrapato Pessoal ali embaixo Ali no rubro Essa aqui é a mais pequenininha O pai foi buscar ali Os bezerros Os que veio ontem também Vai estar aplicando em unha, certo? E é isso aí Ela vai estar levando para o curral O curral fica ali Olha lá na frente Está levando para lá Aqui galera Está levando ali para o curral Olha Sai aqui, sai de uso E o bezerrinho ali Vai aqui pela beira da cerca Fica fácil colocar lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui galera Foi colocado no curral Essas daqui Essas três A bezerrinha E as duas vaquinhas Provavelmente vai estar aplicando A bezerrinha Que está um pouquinho magra Ela está precisando De um remédio E agora E agora meu pai Foi buscar as outras Num cavalo Porque estão lá para baixo E não deu para trazer Tudo de uma vez Foi lá buscar agora O pai está trazendo para cá Pronto galera O pai está trazendo aqui Outra vaca Os bezerros Está subindo aqui Vai, vai, vai A cua Vai, vai, vai Pronto, já entrou no curral lá Agora é o seguinte Já está tudo aqui As vacas no curral As que vai aplicar Remédios Os bezerros também Para retar aqui O remédio Está colocando no estúgio Aqui galera Vai estar aplicando Nessa novilha Aqui ó Que está com carrapato Aí Está aplicando aqui Nela primeiro Daí que tomate Está cheio de carrapato Como eu mostrei para vocês O meu pai já Apliu um bocado de remédio Já vem com tratamento Já desde um tempo E até agora nada Mas tem que continuar tratando Para ver se vai Servir no remédio E está parando De estar com esses carrapatos Assim Porque havia falta de nutrientes E tudo né pai na vaga Inimia É Está dando mamar Os dias É Verdade Dando de mamar Aí a vaga Sempre fica mais fraca Fica mais fácil Estar pegando com rapaz E vai estar aplicando Modificador também Nela Vai estar laçando Aí agora Para ela Vai estar laçando Né Aham Pegou sem uma ponta Pronto Está passando aqui no morão Passando a corda Ali por baixo Do queixo dela Fazendo tempo Com a brecha Fica mais segura Vai estar piano Agora As pernas da bicha Para não dar problema Para não dar coisa Fica bem amarradinha Ali Para aplicar o remédio dela Bom galera Para eu bater a agulha Ali já Ainda vou mostrar Lá de perto Porque eu estou segurando Aqui a corda Está aplicando Primeiro dia Que tomate 10ml Na garupa dela E tem as vaquinhas Assim pessoal Quando estão precisando É quando necessita Tem que estar aplicando O remédio delas Né Para evitar as coisas E elas tem que fazer O tratamento Por causa dos carrapatos Né Tem que estar aplicando O remédio certo Pronto Aí já aplicou O deck tomate Né galera Agora vai estar Aplicando ali O modificador Aplica ali No couro Na carne Esse é tipo Uma vitamina Né pai É Vitamina Aham Boa Tá soltando agora Galera Tá tirando ali A peia dela Né E tá soltando Aqui também Aí galera Já soltou Essa vaquinha Que foi aplicada O remédio Mas já laçou Aqui Esse bezerro Só dá para estar Aplicando também Remédiozinho Tá aplicando O que dele Pai também Mesmo remédio Pronto Já foi aplicado Aqui também No bezerro É porque Não deu para Mostrar para vocês Né Porque eu peguei ele E para aplicou Né Não foi que nem a vaca Mas já foi aplicado O remédio também E foi solto Para estar colocando Mais remédio Aqui neste Hoje Né Para estar aplicado Na bezerra Já foi aplicado Também galera O remédio Nessa bezerra Aí ó Do mesmo jeito Não deu para mostrar Né Porque eu peguei Ela e aplicou Vai estar aplicando Agora Vai Bizerrinha É Para estar prestando Atenção nela De lá Galera Está aplicando Algum remédio a mais Que precisar Porque ela está Com inemia ainda Tá bom não Ela está levando De volta Eu só vou levar De volta Pronto Pronto galera Já foi aplicado O remédio Já Na novilha Como você viu Nos bezerra Também já foi aplicado Não deu para estar mostrando Mais Por causa que não deu Né Porque eu fiquei Pegando cada um Dos bezerra E eu estava aplicando Né Mas a novilha Vai estar levando Para cá De novo Como eu falei Resolver Estar levando Para estar dando Mais atenção Lá Pronto galera Aqui é o seguinte Já está soltando Aqui as vacas Né Que vai ficar Ensecada Né Que vai estar levando De volta Para lá Para casa Já está ali na estrada Né Para estar passando O carro para cá E está Indo levar ela Né E eu vou acompanhando Na moto Agora galera Já saí aqui do mercado Né Estou indo aqui na estrada Ali onde está a moto Para estar indo para casa A novilha Já vai lá na frente Vai lá no cavalo Levando ela Né Também é acostumado A gente está indo para casa Está indo e voltando para cá É bem fácil Né É isso Lá na frente Vou estar abrindo Essa cancela Para estar Entrando para o cercado E Para poder chegar Lá em casa Né Não é isso É A novilha É bem problemática É Já tem uns problemazinhos Né pessoal Já está há um tempo Já Bem problemática Mesmo Porque meu pai já aplicou um bocado De remédio Né Já faz um tempinho Né E até agora Ela não recuperou É inimiga Galera Já aplicou ferro deck Um bocado de remédio Que é próprio Para essas coisas Né O modificador Agora já tem Ficado antes Também Né Tem que estar tratando Né Para ver se ela É Recompara Né galera Para não ficar assim Aí o carrapato Fica nela direto Acabar até emagrecendo Né É por isso Vai estar levando para casa Para estar dando Essa atenção Nela lá Né Tem que dar atenção Nos animais direitinho Para ver se ela Melhora Né Isso aí É isso aí Galera Já cheguei aqui Na moto Né Vou estar acompanhando Eles aqui E para casa agora Pronto galera Já cheguei aqui No terreno de casa Já Tá certo Eu vou estar vindo Um pouquinho longe ainda Tá Novilha Né Mas Ela já tá vindo Para cá Fácil e fácil Ela já é acostumada Né E o bezerro dela Também tá aqui No terreno É como ela foi ontem Para lá Ela ficou constituída De um bezerro Aí como tá voltando agora Ela vem fácil e fácil Aí meu pai aí Falou que eu podia Vim andando mesmo Né É já cheguei A cancela A principal Para entrar para o terreno Do homem ali Já deixei aberta Né Para poder estar vindo Né Já já tá chegando Mas o vídeo de hoje Foi esse galera Espero que vocês tenham gostado De acompanhar É A gente foi lá Vou aplicar o remédiozinho Que precisava Nos bezerros Pena que não deu para mostrar Os bezerros Né Mas Pelo menos Mostrei lá Aplicando na novilha Né Já vai Trazendo para cá também Para ficar dando atenção Nela aqui Né Para Se Deus quiser Ela tá se recuperando Aí Ficar Saudável Nessa dia Não é isso Mas você que tá chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ative o sininho De notificação Para você receber Toda notificação De vídeo futuro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu